Antes de falar aqui o que eu vim falar que é rápido, sobre os dois projetos do governo, a gente está inscrito para isso, não quis entrar na polêmica anterior, mas em outro momento mais oportuno, até porque a fala já tinha acabado, a situação da TK-CSA é uma situação que nós aqui acompanhamos muito. E não é verdade dizer que a chuva de prata, ela cessou e acabou. Ela, inúmeras vezes nós tivemos reclamações dos moradores de que isso ocorreu em outros momentos, mas enfim, faremos esse debate em outro local mais apropriado, em outro momento mais apropriado. Presidente, são dois projetos do governo, mais uma vez empréstimos. Quero dizer que o presidente Paulo Mello está correto, no meu entendimento, de não fazer colégio de líderes para debater isso. Por uma questão de princípio, nós não seremos convencidos de que isso aqui é algo aceitável e o governo não está disposto a ser convencido do contrário. Então não faz sentido realmente fazer um colégio de líderes, ao contrário de outras pautas, para debater isso. O governo vai vir aqui, vai endividar mais o Estado e vai aprovar esses dois projetos. mas eu já adianto que nós vamos votar contra, como fizemos em todos os outros empréstimos. E eu não estou dizendo que não é necessário pegar empréstimo para investimento. Todo governo faz isso, mas não dessa forma, não dessa maneira. Nós não somos irresponsáveis. Se o projeto de empréstimo tivesse transparência, se nós soubéssemos onde ele vai ser aplicado, tivéssemos clareza de qual é o juros cobrado, como vai ser esse pagamento, teria nenhum problema votar favorável. Se soubéssemos onde ele vai ser investido e tivéssemos acordo de que ali tem que ter esse investimento, o problema é que nada disso acontece. O que se vota aqui não é o empréstimo, o que se vota aqui é um cheque em branco. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse, por exemplo, primeiro projeto, o que a gente está votando é uma mudança de banco. É um projeto já aprovado no Itaú. O Itaú não aceitou as condições do governo. Devemos saber o porquê. Isso não está muito claro. Por quê? O Itaú não aceitou. Mas, de repente, o BTG Pactual, que não tem qualquer característica na área de fomento, é um banco de negócios, diferente de outros, como o BNDES, por exemplo, entra no lugar, substitui o Itaú e fornece esse empréstimo de 450 milhões, deputados. Não tem nenhuma informação clara de onde esse dinheiro será investido. Para quê? Qual é a política de juros? Nada. A gente vota aqui absolutamente as cegas. É inacreditável. A única informação que eu tenho desse banco é que um dos seus sócios é o irmão do prefeito Eduardo Paes. Não tem mais nenhuma outra informação. Não estou dizendo que isso seja ou não um problema. Estou dizendo que é a única informação que eu tenho desse banco. Não tenho outra. Por que esse banco foi escolhido? Deputado, só comunicar a vossa excelência, são 15 minutos, tá? Qual é a vantagem que esse banco fornece para essa troca do Itaú para o BTG Pactual? Não sabemos se não é importante para votar esse empréstimo. O Rio de Janeiro hoje é um dos estados que mais se endividou. Nós temos como dívida hoje, na gestão do Cabral, um aumento de 49%, deputados. 49% de aumento da dívida. Pagamos do orçamento de 2014, 8% só para pagamento de dívida. Para que você tenha uma ideia, na saúde, por mês, nós investimos 7%. Na educação, 6,2%. Para pagamento de dívida é a maior despesa que temos. 8% do orçamento é destinado a isso. O valor da dívida hoje é maior do que o de um orçamento inteiro de um ano, que é de 78 bi. A nossa arrecadação não chega a isso. Se fôssemos saudar a dívida de uma vez só, teremos que comprometer um orçamento inteiro de um ano. É de uma irresponsabilidade impressionante. Em nome de quê? Com qual transparência? Não é que queremos ou não queremos o empréstimo, não é esse o debate. Não é que o papel da oposição é votar para atrapalhar, não. O nosso princípio aqui tem que ser republicano, tem que ser honesto, tem que ser coerente. Se for um bom projeto, mesmo sendo do governo, tem que votar favorável, evidente. Não se trata disso, não se trata de marcar posição pela oposição, não é isso. Mas é porque o projeto é horroroso, é de uma irresponsabilidade votar algo assim. Enfim, e o segundo empréstimo, de 600 milhões, que segue as mesmas características. Pior, para um banco estrangeiro, de crédito suíço, banco também de negócios, onde certamente a taxa de juros é muito maior do que a de um banco que tenha outras características, como, por exemplo, os bancos de fomento. Ora, então, presidente, o que eu quero aqui questionar, eu estive na tribuna essa semana, a deputada Lucinha, eu estive aqui na tribuna essa semana, falando sobre esse endividamento e questionando, usando uma pesquisa do professor Nicolas Davis, da Universidade Federal Fluminense, foi assim, não sei se foi ontem ou antes de ontem que eu estive aqui, falando sobre esse assunto, falando da dívida e falando da educação. O Rio de Janeiro foi campeão da redução do número de matrículas nas escolas públicas. De 2006 a 2012, houve uma redução de 34,7% do número de matrículas, ou seja, nós temos um número menor de jovens estudando nas escolas públicas do Rio. Nenhum Estado, nenhum Estado teve a redução que o Rio de Janeiro teve. Chegou nem perto. Então, nós arrecadamos mais e nós temos menos alunos estudando nas escolas públicas. Ora, sinal que esse endividamento e esse investimento do Rio de Janeiro não chega em uma das pontas mais importantes que é a educação pública. Por mais que vá dinheiro para a educação, mas se perde no caminho das terceirizações. Não é capaz de aumentar a oferta. Pelo contrário, diminui em 34,7%. Não é qualquer redução do número de alunos em sala de aula. Pois bem, hoje sai uma matéria na Folha de São Paulo. Deputada Janina, deputado Paulo Ramos. Com a segunda maior economia do país, Rio é o Estado que menos investe em saúde. Então, se ontem eu vim à tribuna questionar esse modelo econômico, questionar os empréstimos citando a educação pública, hoje eu posso fazer a mesma coisa citando a saúde. É impressionante estar aqui, olha. O Rio de Janeiro é o Estado que menos investiu em saúde pública no Brasil. Apesar de ter a terceira maior população e o segundo maior PIB. Terceira maior população e o segundo maior PIB. Foi quem menos investiu. Não há nenhum Estado que tenha investido menos do que o Rio de Janeiro em saúde. Então, essa semana eu estou citando a saúde e a educação. A não ser que alguém do governo possa vir aqui dizendo não, mas saúde e educação não são as coisas mais importantes. Talvez seja transporte, com excelente serviço prestado. Inclusive, hoje o metrô foi exemplo disso. Qual é a prioridade? Para onde vai o dinheiro? Se o nosso transporte é horroroso, se a saúde tem o menor investimento do Brasil, e a educação tem esses números, de que vale esse empréstimo e para onde está indo? Esse é o debate que a gente está fazendo aqui. Presidente, está aqui, olha. Apenas 7,3% do orçamento de 2012 no Estado foi investido em saúde. Para vocês terem uma ideia, Tocantins, Minas e Pernambuco foram os estados que mais investiram. 16,9%, 16,3%, 16,2% respectivamente. O Rio, com a terceira maior população, segunda maior economia, investiu menos da metade do que esses estados. Investiu 7,3% do seu orçamento. É uma vergonha. É uma vergonha. Empréstimo atrás de empréstimo. Dívida atrás de dívida. Mas se investe menos na saúde, tem menos alunos estudando, e o Estado absolutamente endividado. É um governo absolutamente incompetente, que não tem compromisso com as coisas mais importantes que esse Estado precisa. Enfim, o microfone está aqui aberto para que a base do governo venha defender o governo e diga que esse empréstimo é importante, sim, porque os investimentos são fundamentais. A nossa parte nós já fizemos. Obrigado, presidente.